Cerca de 10 anos atrás, a casa passou por uma intervenção em sua parte privativa, atualizando a estética para padrões mais modernos e elevando seu padrão de qualidade. Então a casa tinha ficado com metade original e metade reformada. Então em 2020, o casal de proprietários resolveu concluir a reforma, modernizando e ampliando toda a área social da casa, a cozinha, salas, área gourmet e área de serviço. Foi desse jeito que a gente recebeu esse enorme desafio de adequar essa parte antiga da casa à parte nova que tinha sido projetada por um escritório de arquitetura que na época que a gente fez o vestibular de arquitetura já projetava mansões no Parque Weir. Então a gente dividiu o trabalho em duas frentes, a parte de arquitetura que seria feita por nós e a parte de design de interiores que seria feita pela arquiteto Camila Genklin. Todo o exterior, assim como o projeto de interior da Camila, busca ser sóbrio, preservar a monumentalidade da casa e se mesclar aos materiais nobres já existentes. Oferecendo assim comunidade ao conjunto, tanto em termos de espaços, com sua grandeza, e texturas. A fachada frontal foi o maior desafio do projeto. Retiramos o telhado colonial e criamos um volume estendido com a ampliação da garagem para acomodar quatro carros. Dessa forma, nós criamos uma horizontalidade com esse volume, rebaixando esse volume em relação à parte direita da casa. Feito isso, a gente criou uma clara distinção entre a parte nova da casa e a parte antiga da casa, sendo dividido ao meio por um volume preto vertical formado por brises que, ao mesmo tempo que preservam a privacidade do escritório que fica logo atrás dele no segundo andar, preserva a vista a partir daquele quadrado que moldura a paisagem. Tudo isso na fachada principal compondo um dueto com aqueles três pinheiros que já existiam ali há décadas. Para a parte posterior da área de lazer, muito mais gregária do que a parte da frente, nós criamos uma área gourmet bem integrada ao jardim, criando assim uma sala de estar incorporada a esse jardim, com vidros que protegem a área gourmet da chuva e do sol. Complementando isso, a área gourmet é integrada às salas da casa por meio de uma escadaria de mármore que se acomoda ao nível do terreno. As vigas metálicas oferecem um suporte para o brise móvel que projetamos acima da área gourmet e, na parte mais elevada, um coroamento. Dessa forma, damos continuidade ao volume existente mais alto e o volume novo mais baixo. Esse é um pequeno resumo da arquitetura incrível que é a casa Novak. Tudo isso foi feito graças às boas conversas que tivemos com o Agostinho e a Rita, sempre acompanhadas dos seus deliciosos bôos. Bom, é isso pessoal por esse vídeo. Se você gostou dessa casa, deixe um comentário, curte, fala pra gente o que você mais gostou nela e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!